Eu sei que está todo mundo, toda a postagem que a gente faz. Cadê o anúncio do Romero? Cadê o anúncio do Juan de Neno? Tudo na mesma. Os jogadores participando da pré-temporada, testes físicos, exames. Aliás, ontem e hoje, muito exame, teste físico. E a expectativa é de que neste domingo já tenha o primeiro trabalho com bola na pré-temporada, na Toca da Raposa 2. E o Cruzeiro só vai anunciar, por mais que os jogadores já estejam no CT, já participando da pré-temporada, quando a documentação toda for finalizada, isso faz parte, já comentei isso aqui. Então, depende dessa documentação voltar assinada lá do México. E aí, não sei se vai voltar ainda neste final de semana, mas eu até estava conversando com uma pessoa e está todo mundo muito ansioso também para fazer o anúncio, né? Porque os jogadores já estão aí, o Cruzeiro preparou todo o material. Enfim, é só aguardar. É no tempo aí dos mexicanos, como não tem nenhuma urgência também para os atletas já jogarem. O Cruzeiro só tem jogo no dia 24 de janeiro. Então, vamos aguardar essa devolução dos contratos assinados. E aí, com tudo assinado, o Cruzeiro fará o anúncio oficial. Eu, repito, procurei até uma pessoa próxima a Juan de Neno e ela me disse o seguinte, que está todo mundo também nessa expectativa, né? E que espera aí, nos próximos dias, que esse anúncio oficial seja feito. Que até amanhã... Enfim, mas vamos aguardar. Não dá. Ontem eu até falei lá no Twitter que... Depois, né, que o Pedro Martins falou na entrevista, o Nicolás Larcamon falou, que a gente percebeu ali que o Cruzeiro já estava com os anúncios prontos para serem oficializados. E realmente está, né? Mas a documentação ainda não voltou assinada. Então, o clube aguarda para fazer tudo no devido tempo. Nada além disso acontecendo. É a informação que a gente tem. E, repito, os dois atletas estão já na pré-temporada na Toca da Raposa 2. Os outros vão se juntar à delegação nos próximos dias. Os casos aí de Rafa Silva, de Machado. E essa indefinição quanto ao Wesley e Paulo Vito. Mas são dois jogadores que, muito provavelmente, deixam o Cruzeiro realmente na temporada de 2024. E 2024, a diretoria segue no mercado buscando mais opções. O Pedro Martins falou sobre isso ontem na entrevista coletiva. E o Cruzeiro vem sondando vários atletas. E uma informação que a gente pode passar aqui é que até saiu aí no perfil Premier League Brasil sobre um interesse do Cruzeiro no Carlos Vinícius Centroavante. Eu até tive a informação que esse nome chegou a ter realmente um contato. Mas não vai ter nada além disso. Até porque a pedida do Fulham, na Inglaterra, que detém metade dos direitos, juntamente com o Benfica, do Centroavante, Carlos Vinícius, é de 11 milhões de euros. Então, não tem negociação. Este não é o nome que o Cruzeiro busca no momento para ser aí opção para Centroavante. O Cruzeiro já tem Rafa Silva, Juan de Neno, que é mais um no mercado. Teve aquela história com o Lucas Alário. O jogador acabou naquele leilão característico indo para o Internacional e o Cruzeiro estudando outras opções. E um outro jogador que o Cruzeiro quer ainda, mas é uma negociação que está bem complicada e vai se arrastar aí por algum tempo. Hoje, já não sei se vai ser concretizada, porque venho falando sobre isso há um bom tempo. Negociar com o América. E o América está no direito dele, né? Não é fácil. E o Cruzeiro chegou no valor que o América pagou para ter o Martínez, mas a informação que a gente tem, e aí apurada em mais de uma frente, é que o América pretende um valor bem maior. Na verdade, o América não pretende negociar. Só que isso vai render porque o América se reapresenta no início da semana. O Martínez tem contrato até o final de 2025 com o América. Mas ele, e é um direito dele também, por mais que ele tenha contrato, ele pode ter o desejo de continuar disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é comum no futebol também. E aí você parte para uma negociação para tentar chegar em um denominador comum, que vai ser bom para todo mundo. Por enquanto não está bom para o América. E por isso a negociação agarrou. Vamos aguardar aí. Martínez quer muito. Eu volto a repetir, entre Martínez e Cruzeiro não teria problema algum. Se acertar com o América, no outro dia ele já está na pré-temporada do Cruzeiro. Mas enquanto não acertar, e se vai acertar, tem que ver. Eu acho que o Cruzeiro, se for subir a proposta, subiria um pouco ainda e não chegaria nem perto do que o América pensa para o momento. Mas vamos aguardar. Negociação, tudo pode acontecer. Às vezes o Salum, o Marco Salum, que é quem manda no América, ele se sensibiliza aí até com um pedido do jogador. Se vai acontecer ou não aí, vamos aguardar. Mas o interesse continua. Agora, até quando vai essa história? Porque o Cruzeiro, assim como ele conversa com o Martínez, geralmente a diretoria consulta outros nomes no mercado. e se aparecer algum outro nome, pode abrir uma negociação. Mas é fato que o Cruzeiro pensa, sim, em um... pelo menos, mais um jogador para o meu campo, um volante ali. O Martínez não é um volante mesmo de origem, mas poderia fazer a função. Quem é o Cruzeiro? Estava na cola, que era o Fernando, essa informação até que o Internacional se aproximou muito do jogador. Aliás, até uma informação aqui, eu vi muita gente falando sobre o Fernando. E, nesse tempo todo aí apurando, eu conversei muito com uma pessoa importante do staff do atleta. E a informação até é que eu vi muita gente falando que o Fernando chega neste final de semana a Porto Alegre para fechar com o Internacional. E aí, essa informação vai mais para o pessoal do Sul, porque o Inter é quem realmente está próximo dele. e ele só me falou o seguinte, o Fernando segue na Europa, está resolvendo ainda detalhes da mudança e que deve chegar no meio da semana ao Brasil e aí sim vai pensar com calma neste futuro dele aí. Então, apenas repassando aí o que essa pessoa pediu, principalmente para o pessoal lá de Porto Alegre. Vamos seguir acompanhando outras movimentações do Cruzeiro, tudo isso tendo novidade, a gente volta aqui no canal. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!